Olá, hoje estamos no distrito de São João. Você que mora aqui ou convive, lembra de como eram estas ruas? Local este, onde famílias que residem aqui tinham angústia, um sofrimento já há muitos anos. E no final de 2016, onde uma enorme erosão invadiu essas ruas, esse local, e muitas famílias tiveram que abandonar suas residências com o medo e o risco de uma erosão devorar suas residências. Olhamos isso com muito carinho e muita responsabilidade e hoje solucionamos este problema. E nesse momento estamos aqui em São João, visitando trechos de ruas, onde era um anseio da população, as dificuldades nesses trechos de ruas, onde muitas vezes nem trânsito havia nesse local, devido a uma enorme erosão. E nós, no decorrer do tempo, fizemos aqui a galeria que solucionou o problema das águas. E hoje estamos aqui em São João com quatro trechos de ruas já pavimentados, uma pavimentação de ótima qualidade, dando assim mais qualidade de vida aos nossos moradores, às famílias que residem aqui no distrito de São João. Onde é aplicado aqui um investimento próximo a meio milhão de reais. O prefeito Gervasone, em sua administração, se preocupou com as famílias, valorizando, oferecendo infraestrutura, conforto e segurança para os moradores aqui do distrito de São João. Sou moradora daqui da rua Carlos Gomes, do distrito de São João. A gente mora aqui e sabe bem das dificuldades do lugar. Aqui era uma erosão, um lugar muito feio. E hoje a gente nem acredita no lugar, como ficou bom, valorizou nossos imóveis. E nem parece mais a rua, parece outro lugar. Por isso que eu voto 55. Por a mudança, e ele está sempre avançando e querendo melhorar. E acho que cada dia mais vai melhorar mais. Vote para prefeito Gervasone. Vice, Glaudemir Caetano. Número 55. A autônia segue em frente. Em cada tempo uma história, em cada história tem alguém, que vem e faz a diferença.